Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o meu dashboard de planejamento semanal. Então, eu já tinha começado fazendo um vídeo mostrando como era o meu gerenciamento diário dentro do Notion, e agora eu vou mostrar para vocês o semanal. A gente vai passar também pelo diário um pouquinho, porque eu fiz umas alterações de layout nele, e eu quero mostrar para vocês, e eu acho que está mais limpo para vocês verem o que acontece no meu layout diário, tá? Então, primeiro de tudo, uma coisa que eu não fui muito a fundo no vídeo em que eu explicava a minha rotina diária de planejamento aqui no Notion, foi o seguinte, vocês estão vendo aqui essas áreas, né? Esse é o meu dashboard primário, meu dashboard geral, onde eu acesso tudo que eu preciso acessar dentro do Notion. Então, tudo parte daqui, tá? E eu tenho aqui a minha barra gamificada, e tenho aqui as áreas também gamificadas do meu sistema. E tudo isso nasce dessa página aqui, que é o Life Game. Eu já mostrei ele um pouquinho em outro vídeo, eu vou só passar aqui por dentro para mostrar para vocês como é que ele está montado, para vocês saberem, né, os pedaços que tem. Então, eu tenho aqui a parte gamificada de novo, ó. Então, o que está lá na primeira página é só uma cópia, uma visualização desse daqui, o original é esse. No diário eu tenho as tarefas diárias, esse aqui também é original, lá só tem uma cópia. Então, basicamente, todo o meu sistema de produtividade, ele está aqui, ó, os mapas, os chefões, as rotinas, os projetos, as tarefas. E aí, em qualquer outra página é onde está as cópias, né, que são visualizações dentro do Notion. Então, tudo parte desse core aqui, dentro dele também estão aqui essas áreas. E cada uma dessas áreas tem um dashboard diferente. Então, o Finanças aqui tem um dashboard financeiro, o Saúde tem um dashboard de Saúde. Então, esses dashboards têm pedacinhos diferentes. Por exemplo, o de Saúde tem um pedacinho onde eu coloco o meu acompanhamento nutricional, o acompanhamento de exames que eu faço, de visitas à dermatologista, a todas as especialidades que eu preciso visitar. Então, eu tenho lá esse acompanhamento. E aí, o que eu faço é pegar esses pedacinhos. Então, o que é interessante de eu ter numa base diária? O acompanhamento nutricional. Então, eu peguei esse pedacinho e joguei lá no meu dashboard diário. O que é interessante de eu ter numa base semanal? Ah, os projetos, porque aí eu reviso as ações que eu tenho para esses projetos semanalmente. Então, eu vou pegar a parte de projetos do meu dashboard gamificado e botar uma cópia no semanal. Então, basicamente é isso. Eu construí cada área da minha vida separadamente aqui, ó, nesses mapas do meu sistema gamificado. E aí, para o dashboard diário, eu peguei os pedacinhos que eu uso diariamente, botei tudo junto. Para o semanal, os pedacinhos que eu uso semanalmente, botei tudo junto. Para o mensal, o que eu uso mensalmente. E para o anual, o que eu uso em termos anuais, que geralmente é semestralmente que eu faço as minhas revisões, tá? Mas esse aqui é bem variável, não é muito estruturado, é mais um processo de reflexão. Ele meio que repete as avaliações de projetos e tal, e eu só defino objetivos diferentes. Então, ela é bem mais simples. Talvez, quando ele estiver bem melhor estruturado, eu mostre para vocês. Mas, por enquanto, essa série a gente vai passar pelo diário semanal e mensal. O diário a gente já passou, eu vou só mostrar as mudanças de visuais, para você ver como ficou mais limpo e mais organizado. Então, aqui, o que eu fiz foi separar entre o to do, as tarefas, então elas vão ficar aqui, e o manhã, tarde e noite. Então, na minha rotina de manhã, eu tenho um processo, uma rotina espiritual e uma rotina de aprender o idioma. E aí, eu tenho aqui as tarefas, esse aqui eu consigo mostrar para vocês. O espiritual eu não vou abrir, amém, pessoal? Aqui, o de business, na verdade, é o conteúdo. Então, quando eu crio o vídeo para vocês, aqui tem esse formato. O social tem o meu calendário de... Quando vocês me mandam um comentário, ou quando vocês comentam algum tipo de feedback, eu geralmente ponho aqui. E eu já falei dele num vídeo sobre os meus dashboards mais criativos no Notion. Aí, eu tenho só esse pedacinho aqui, só o calendário, para quando eu receber uma mensagem legal, bacana, ou um feedback bom, eu jogo aqui, e aí eu tenho isso tudo registrado nesse diariozinho. E o noturno, eu tenho, eu acho que eu posso mostrar um pedacinho do noturno para vocês, ó. No de finanças, eu tenho o meu tracker de finanças aqui, onde hoje não aconteceu de eu comprar nada, mas se eu comprar alguma coisa, ou se eu receber uma receita que não está registrada ainda, eu ponho aqui, né, para manter o meu controle financeiro. Aí, tem o meu de leitura, com os livros que eu leio, já fiz vídeo mostrando como é que é a minha dashboards de leitura, né, eu só boto aqui os livros que eu estou lendo, porque aí eu consigo botar, ah, terminei esse livro hoje, eu li tantas páginas, então, já fica aqui. E tem a minha rotina de encerramento do dia, minha rotina espiritual. E aqui do lado, né, de novo, o meu bloquinho com as tarefas para a minha revisão diária. Então, no final do dia, eu vejo, ah, eu já marquei os meus hábitos, fiz o que eu não fiz, o meu diário nutricional, o meu diário financeiro, o meu diário de conteúdo, de linguagem, tudo aqui, tá? Então, para eu não esquecer de fazer nenhuma dessas revisões. Aí, no semanal, eu tenho até um menuzinho aqui para essas séries bem rápido, no semanal eu tenho o seguinte, eu tenho o mesmo quadrinho aqui de review, só que aí ele tem alguns itens diferentes dos meus reviews. E aqui, ó, ele aparece essa mensagem, nada para fazer hoje, porque a minha revisão é sempre no sábado, eu estou gravando esse vídeo agora no domingo. Então, como a minha revisão é sempre no sábado, agora ele está dizendo, olha, você não tem nada para fazer hoje. Ontem estava um avisozinho, é, você tem uma revisão hoje, aí o aviso fica com um sinalzinho vermelho de atenção para eu fazer. Aí, eu tenho aqui, ó, no coming up, eu tenho tarefas, é igual o meu to do, são as minhas tarefas, só que são tarefas da semana, e aí ele está dividindo, segunda, terça, quarta, quinta, e aparece lá a mesma coisa, o checklist das coisas que eu tenho que fazer, aí eu posso ajustar, se eu perceber, por exemplo, ah, eu tenho muitas tarefas que estão aglomeradas ali na quarta-feira, peraí, deixa eu passar, essa aqui pode ir para terça, essa aqui eu posso fazer na quinta, e aí eu distribuo melhor a minha semana para eu não ficar sobrecarregada em um dia, enquanto os outros estão meio, assim, vazios, sabe? Então, eu faço a divisão. E aqui os projetos, porque aí eu posso abrir um deles, por exemplo, esse aqui meu de aprender chinês, e aí eu posso atualizar as tarefas que estão faltando serem feitas aqui, né? Tem algumas marcadas, e aí eu posso ir criando as novas. Porque alguns projetos, eles são o que eu chamo aqui de side quests, outros são epic quests, e alguns tem tarefas sendo organizadas o tempo todo. Então, de repente, vai chegar uma tarefa nova, e eu ponho ela lá, tá? E aí eu tenho também uma rotina espiritual semanal, e eu pus aqui também o... basicamente a previsão do tempo, né? Para eu saber mais ou menos como vai ser. Eu sempre carrego um guarda-chuva, então eu gosto de saber, tipo assim, vai ser um dia de sol, um dia de chuva, porque eu tenho um guarda-chuva pequenininho, que eu uso mais para quando está fazendo sol, só... Não gosto de sol, tá? Não gosto de calor, não gosto de sol, não gosto da minha pele queimando. Então, eu carrego esse guarda-chuva só para isso, é para o sol. E aí, se for chover, eu prefiro carregar um que é um pouco maiorzinho, e ele protege um pouco mais, e aí eu tenho uma noção aí de como me preparar. Então, esse é o meu semanal. E é a mesma coisa que eu tinha mostrado no mensal. Eu tenho aqui, né, os pedacinhos que eu tenho que fazer. No caso do diário, eu tenho muito mais coisa, porque numa base diária, né, como eu disse, eu tenho que registrar o que é que eu gastei, o que é que eu tive no meu plano alimentar, o que é que eu estudei, as tarefas que eu fiz e tal. E aqui, no semanal, eu só faço um rearranjo, né? Então, eu saio jogando as ideias novas que surgiram, as tarefas novas que surgiram, arranjando elas na data certa, organizando os meus projetos aqui. Então, ele é bem mais curtinho, ele é bem de uma revisão só mesmo, pra eu organizar as coisas, porque tudo muda o tempo todo, então você tem que estar a par disso, tá? E o mensal, basicamente, é bem parecido com isso, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai passar um pouquinho mais pelo mensal, e aí eu mostro qual é a minha rotina mensal. Mas aí, a minha rotina semanal, ó, é essa daqui. Eu faço um brain down, então eu saio jogando ideias que surgem na minha cabeça, ou vou no meu e-mail e pego as ideias que eu deixei lá, como não lidas, porque eram coisas que vão virar tarefas, ou eu preciso cuidar pra uma semana depois, ou duas, ou três, ou quando for. E de todo lugar onde vem a entrada, pode ser o meu e-mail, pode ser a minha caixa de mensagens do Instagram, pode ser o meu WhatsApp, pode ser os caderninhos em que eu faço anotação, pode ser as tarefas que eu deixei sem fazer, ou que eu acabei adiando, porque acabaram não sendo urgentes, eu cuidei de outras coisas mais urgentes, e as coisas que surgiram aqui na hora que eu tava fazendo essa lista de coisas que estavam aparecendo. Então, eu faço esse brain down, faço um inbox zero, que é eu eliminar tudo que tá na minha inbox, então eu ou elimino ou tomo conta. Então, eu vejo lá, tem um e-mail pra eu fazer esse registro, beleza, marco uma data pra fazer o registro, já saiu da minha inbox, porque tá agendado, então eu vou fazer aqui, ó. Ou então, ah, eu preciso responder esse e-mail, aí eu respondo, já envio, tá tudo certo, ele é arquivado também, e a minha caixa de entrada, ela fica praticamente limpa, sem nenhum e-mail, tá? Se ficar algum e-mail, é porque é algum e-mail de referência, ou seja, eu agendei uma tarefa, e eu vou usar aquele e-mail, e eu não quero botar ele nos favoritos, porque depois tem que tirar dos favoritos, e tá misturado com outros favoritos, não, eu deixo já na caixa de entrada, porque é alguma coisa de que eu tenho que lidar, mas que está agendada, aí eu deixo ele como não lido, mas aparecendo na caixa de entrada, pra eu tomar conta depois. Mas fora isso, é Inbox Zero, é basicamente eu dar conta de tudo que apareceu no Inbox, tá tudo agendado, eu só tenho que fazer. Ah, eu faço um reset dos meus aparelhos, então eu limpo a lixeira do meu computador, eu limpo a lixeira dos meus aparelhos móveis, eu deleto as fotos e vídeos, porque os meus aparelhos são conectados ao Google Fotos, então eles estão sempre fazendo upload de tudo, então eu não tenho medo de perder nada. E aí quando chega no final de semana, eu quero limpar a memória, eu quero só acabar com aquela bagunça, e eu deleto tudo. E faço uma limpeza na memória RAM, se der pra fazer uma limpeza na memória RAM, deleto aplicativos que eu tenha testado e não queira usar mais, enfim, eu faço uma limpeza mesmo nos meus aparelhos. Inclusive, deleto arquivos dos downloads, que eu não precisar mais usar, organizo, se eu tiver arquivos no download, que eu precise guardar, não guardei ainda, eu vou e organizo lá no meu drive, onde for preciso. Faço um update do meu calendário, então rearranjo tarefas que eu acabei não fazendo, eu rearranjo elas pra semana, ou vejo se é relevante mesmo, eu não fiz, e acabou se tornando irrelevante, eu não preciso mais fazer, então deleta. E coloco tarefas novas que tenham surgido, ou que eu precise fazer, ou só reajusto os horários de algumas, dependendo se surgiu uma reunião, e aí eu preciso mudar o horário de alguma tarefa, ou de algum outro compromisso, pra poder encaixar aquelas coisas. Então eu faço o update do calendário, e faço uma revisão financeira. Então, no diário, eu faço o acompanhamento, então se eu gastei, ou se eu recebi coisas que não estavam registradas, por exemplo, ó, o meu salário é algo que é registrado, então, eu sei quanto eu vou ganhar, em média, e aí eu já tenho ele programado ali, eu não preciso ficar registrando todo mês. Mas, às vezes eu faço uma consultoria extra, às vezes eu faço, gero um template novo pra alguém que solicitou, faço alguma coisa extra, faço um trabalho extra, e aí essa receita não estava registrada, porque não é algo regular, né, foi um que surgiu ali na hora, então eu ponho lá. Isso aí é programadinho. Na revisão semanal financeira, o que eu faço é passar pelo saldo das minhas contas, ver quanto eu tive de rendimentos, ver, dar uma olhada no geral dos gastos, nem tudo isso é pra registrar, sabe, algumas é só pra eu refletir o quanto que eu gastei, o quanto que eu acabei ganhando a mais, e por aí vai, tá, então é uma revisão mais holística mesmo, enquanto no diário é acompanhamento, é eu registrar pra não perder conta do que é que foi gasto ou não. Aí eu checo a minha waiting on list, isso aqui é parte do sistema GTD, que é uma base na qual eu criei o meu sistema pessoal, que é basicamente o seguinte, tem coisas que eu delego, e tem coisas que eu faço em colaboração com outras pessoas, então tem tarefas que são dependentes de um outro ser humano também fazer, então não depende só de mim, do meu horário, aí eu coloco uma data, um prazo, mas aí pode ser que não seja cumprido, e eu tenho que checar com essa pessoa, olha, isso aqui, você conseguiu fazer, precisa de mais tempo e tal, e aí essa é a waiting on list, são coisas que precisam ser feitas, são como checklists ali no meu diário, só que depende de outra pessoa, ou então elas são mais flexíveis em termos de data, ou eu tenho que cobrar, ou elas não são flexíveis em termos de data, e eu tenho que cobrar, olha, precisa ser feito, porque chegou a hora, enfim. E aí o update dos próximos passos, que é isso aqui, nos quests ativos, eu faço um update, então tem alguns em que eu fiz um planejamento, assim, bem completo, eu diria, mas às vezes surge uma ou outra tarefa, ou às vezes ele é uma coisa recorrente, então de um mês para o outro, muda a abordagem que eu tenho que trabalhar com aquele projeto, então eu tenho que fazer uma nova série de tarefas, e aí semanalmente eu dou uma avaliada, para ver se eu preciso inserir, ou deletar alguma tarefa que não faz mais sentido. Então eu faço esse update, e por último eu faço uma reflexão semanal, que no momento eu estou fazendo ainda, nas minhas anotações diárias do Obsidian, porque eu faço todas as anotações lá, mas dá para eu fazer uma anotação específica semanal, eu faço nada diária, mas dá para eu fazer uma específica semanal, eu só estou estudando se vale a pena inserir mais esse nível dentro do meu sistema, e por enquanto o diário está me fazendo muito bem, está sendo muito prático para mim, então eu estou só usando o diário, tá? Então essa é a minha rotina semanal, da mesma forma que eu tinha a rotina diária, tenho a rotina diária, para eu não esquecer o que é que eu tenho que fazer, eu tenho aqui a semanal também, para eu não esquecer o que é que eu tenho que fazer, então eu só passo por todas essas coisas, aí, tá? Então esse é bem mais simples, é bem mais sucinto do que o diário, o mensal também é bem mais sucinto, quando você começa a botar um sistema organizado, tudo no seu lugarzinho, você vai ver que as suas revisões, elas acabam ficando mais rápidas, a minha revisão semanal, ela nem é tão demorada assim, por quê? Porque eu já fiz tanta coisa no diário, todo dia eu estou fazendo essa avaliação, e atualizando tarefas, e esse tipo de coisa no final do dia, e leva tipo de 5 a 10 minutos, 15 minutos se eu estiver num dia em que surgiu muita coisa, eu tenho que fazer revoluções ali no meu planejamento, mas geralmente em 10 minutinhos eu fecho o meu planejamento diário, aí eu coloco mais uns 15, 20 minutinhos aqui para o semanal no sábado, que é quando eu faço a minha revisão semanal, porque para mim a semana começa no domingo, e aí o mensal acaba sendo ainda mais curtinho, porque eu só tenho que basicamente tomar conta do calendário mensal, e algumas outras coisinhas mais simples, então acaba reduzindo, então parece que é muito esforço você ter essa revisão diária, mas com o tempo você vai reduzindo a quantidade de planejamento que você tem que fazer nas outras revisões, na semanal, na mensal, na anual, e acaba ficando tudo ordenado, vira um hábito e as coisas funcionam, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, dar uma passada no update do meu diário e mostrar o meu semanal, o meu planejamento semanal, espero que vocês tenham curtido, comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam e deixem um like para me dizer se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, se vocês querem mais dicas de como se organizar dentro do Notion, não necessariamente se preocupando com templates, mas com o processo mesmo, com o workflow da coisa. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos. Tchau!